Combates, combates, ataques, combates De trás das colinas, o segredo que não foi desvendado Antes da minha presença, assim era avisado Cuidado, manter a distância, que é o perigoso e fogoso Nessa lima sou aço, eu tô dentido, contagioso Espalha no ar, em toda cavada de ozônio Frente de cenourões, em siglos, nem compõe seus hormônios Suas ideias de menos eu somo, leva a sua dor como um mordomo Tenta te purecer, que eu te dou Nem se mexe, eu tenho o que aparece no cine trash Vou mostrando o seu jornal como se fosse em flecha Sem mortes, fecha os olhos pra ser nas portes Os cães do outro cavilo ganham da morte Como o jogo de osso, através da parede com algodão da vossa Com todos que eu romero e me transformam Super Mario Bros Desenvolve seus timpanos e desce o seu diafragma Não adianta chorar, que eu transformo em pedra suas lágrimas Criando um massacre, aqui em teitório trapaz Estamos em massa, vira a pele de uma raça, 15.345 Família, 18.000 e uma espécie Combaques, ataques, ataques Bem mais louco que os loucos da Tasmania Que os fracões, as gerações perdidas foram encontradas Sem condições, cabeças, cérebros e fáceis irreconhecíveis Mentes que não suportaram a invasão em alta frequência de níveis Efeitos contra as suas fortes E reto e me levaram, acabei com Marte Enterrados vivos em sua própria região Vávamos voltando na terra atrás de recargação Todos os deus e eu e os creio em dia Mas eu subo toda a logia Só quando eu sempre me cibroquia Deus é o que é assim, cirurgia Nove vazão está nas túnefé Joga as inferras, mas é o mesmo perfeito Um mestre Mas ele morreu cinco jornada, mergulhando a docela, vira sua gorda Quio membranas me transformando no cão aquático Contamina K2O e todos os galáxicos Homens servem todos os santos que na palestra Terremotos, submarinos, cobre sua superfície Minhas cortes flutuando em cima Chepo assassino, radioativo, diamantino Antiferrugem, respirar do crocs Se preparem pro box A brincadeira da fox Superbonder não vai colar seus pedaços Dentro de pox, inimigos de lata Cães supernéticos Atrás de outra morte no campo magnético Não perderei minha porta, você inveja o meu energético Calma espalha a Shen Lutarei mais aberto um Shen Para as ataques em mim Mas o combate não chegou ao fim Combate, combate Cães de taça Combates, combates, ataques, combates Ataques, ataques, combates Ataques, combates, ataques Ataques, combates, ataques Ataques, combates, ataques Ataques, ataques, combates Cuidado de classe, ultrapassa e renato Poderia ser só em se você me passa Nem pelos poderes de iguais, com a minha força pode parar O Ranger demorou muito na hora de morfar Os iluminantes O fim dos velhos e novos mutantes O final da era de chupa tem me trouxer um poder constante É cruz derrotado Como seu som de cabeça cortada Cona de lado E eu parvo de coroado Aliado nos pés do reinado O mais procurado ao final do combate ser decretado Entre guerras pugnantes continua o ataque Do manel do fantasma do que do mandraque Sabe? O mistério na cartola, o porto é intacto O seu lab da sorte se transforma em cacto Se quebra o pacto Agora sente o impacto, o ser humano Sua vida mudará de repente como um cigano Destruirei todos aqueles que te chamam de mano Segredos não mitos Na matilha causando gritos No final do combate permanecem fictos Cade de caça Com baixos, com baixos, com baixos Ataques, com baixos, com baixos combatos, com a ataxe, com a ataxe, com a ataxe! Ataxe, com a ataxe, com a ataxe!